Olá, bem-vindos ao programa Saber dos Salmores. Hoje a gente vai preparar um telhinho de mousse de chocolate branco com frutas douradas. Venha se preparando já, manda, uma receita deliciosa. Fica com a gente! A gente vai receber a professora Mariana Pateri, que vai preparar então o nosso telhinho. Para começar a gente vai fazer uma massinha, né? Uma massinha focante, que falou que é uma opção até do clima aqui no grupo e muitoíssima. A gente vai fazer, vai começar então uma massinha que chama da base, que é uma das bases da franquia da classe francesa, mas ela é muito fácil e ela é bem versátil. Porque como é uma batalhinha de trigo, as pessoas que têm alergia ou restrição alguma, podem estar fazendo até para comer com uma massinha, né? Fazendo em porçõezinhas menores com um descortinho. Vocês vão ver também o que faz para você ver. A gente só tem que cuidar na hora da gente fazer o cheiro, para não abaixar muito o nosso merengue, né? abaixo das claras. Então, deixando sempre em movimentos circulares, debaixo das, sempre com uma espátula, né? Uma mulher grande, para não perder o ar que a gente já depois me torna o meu merengue. Agora a gente vai preparar o gelé aqui, ó. A gente vai preparar o creme em cima, quase uma joleia de frutos, né? É, praticamente uma gelatinha de frutas naturais. A gente vai usar nessa nossa receita, três frutas, que a gente chama de três frutas douradas, né? Que é o pêssego, a manca e o maracujá. Ou até outra fruta, que seja daquelas garrafinhas de suco concentrado. Até dá para fazer natural, mas daí natural é uma outra história, porque aí a gente tem que ver se a fruta, ela oxida, não oxida, daí dá mais trabalho. Então, para ser garantido, compra aquela garrafinha já concentrada, que tem o suco, que vai dar bem certo. Toda vez que a gente vai utilizar uma gelatina sem sabor, eu preciso hidratar e depois dissolver. Então, como essa mistura vai estar quentinha, eu vou tratar de solver derretendo ela fêmea, mas antes eu tenho que hidratar. Então, aqui eu tenho sempre cinco vezes a quantidade de gelatina que eu vou utilizar em água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Agora a gente vai preparar, então, um válvula básica, quase um lústu de chocolate branco. Isso, exatamente. É um lústu de chocolate branco com a base de um creme inglês. Então, o primeiro passo dessa receita é a gente fazer o nosso creme inglês. O creme agora vai estar misturando, ele fica bem espeso por causa do amido. Então, a gente tem que mexer bem para ele não ficar cansado. Ó, a textura dele ficou um creme de compreendeiro. Isso, muito interessante. O chantilly é uma preparação que a gente não pode descuidar. Tem que ficar olhando a hora que a gente coloca para bater, porque ele transforma muito rápido de gordura. Ele separa o planteio da armadura e daí vira manteiga. Daí a gente perde a receita. Então, tem que ficar olhando para que ele já começar a ficar espesso e já está bom. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.